Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde sobre a apresentação do novo tratamento para pacientes com HIV AIDS no Sistema Público de Saúde, o SUS. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, faz a apresentação. Bom dia. Quero saudar a Georgiana, diretora da UNAIDS, o representante aqui do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Também a Deilson, que é o nosso secretário de Vigilância Sanitária. O Neireu, que eu já falei, e também o José Enio, do Conazens. E a Adele, que é a nossa coordenadora do diretor do departamento da UNAIDS, que vai fazer a apresentação para vocês. Hoje, nós estamos anunciando o melhor tratamento do mundo por um custo menor. Estamos trocando o protocolo de atendimento da UNAIDS por um que é o mais avançado do mundo e vamos, ainda assim, economizar recursos nesta área. Isso é a nossa diretriz para tudo. Então, em todas as áreas, nós vamos buscar o melhor tratamento do mundo pelo menor custo. Então, começamos, depois de uma longa negociação, né, Adele? Começamos pela UNAIDS HIV. Tenho a palavra. Obrigada, ministro. E gostaria de agradecer o seu pessoal envolvimento nessas negociações, que eu acho que isso é um marco da sua gestão e que faz com que tenhamos sucesso no que diz respeito a termos sempre os menores preços e o melhor tratamento. Próximo, por favor. Rapidamente, o panorama da AIDS no Brasil, nós ainda, AIDS, nós estamos falando aqui não de HIV, de AIDS, é ainda um problema. Nós temos uma taxa de detecção que ligeiramente reduziu nos últimos dez anos, entretanto, continua sendo uma taxa relativamente alta de AIDS doença. Nós tivemos uma taxa que reduziu nos últimos dois anos, entretanto, nós, em números acumulados, nós temos quase 800 mil casos de AIDS notificado, com uma média de mais de 40 mil casos novos ano. E essa taxa, ela é ainda muito importante no que diz respeito ao cuidado. Próximo. A taxa de mortalidade, ela tem melhorado porque as medicações também têm melhorado. Um acesso a medicamentos que dão uma melhor qualidade de vida, que propiciem a adesão, faz com que as pessoas passem a utilizar a terapia antirretroviral e, obviamente, viverem mais e terem uma melhor qualidade de vida. Essa taxa de mortalidade, ela tem caído, mas nós esperamos ainda mais essa redução com os novos tratamentos. Próximo. Com relação ao número de pessoas em tratamento no Brasil, esse dado é de até agosto de 2014. Nós temos que lembrar que, em dezembro de 2013, foi tomada a decisão de tratamento para todos. Todas as pessoas, independentemente do seu CD4 ou da sua carga viral, têm indicação de início de tratamento. E isso, obviamente, fez um incremento do número de pessoas por ano que entraram no sistema e que entraram em tratamento. Hoje, até agosto de 2016, nós temos 483 mil pessoas em tratamento com a terapia antirretroviral, que é de acesso universal desde o ano de 1996. Próximo. Ainda com relação à assistência que é prestada no SUS, só para que vocês tenham uma ideia, se nós compararmos 2005 a 2006, o país praticamente que triplicou o total de pessoas em tratamento, passando de 165 mil para 483 mil. E isso se deu em cima não só da questão do oferecimento do tratamento, mas o oferecimento, a ampliação do diagnóstico, que o Brasil hoje utiliza todas as tecnologias de ponta no que diz respeito à questão do diagnóstico. Não só utilizando o teste rápido, a compulsão digital com sangue total, mas também com relação ao fluido oral, que é uma modernidade que é utilizada também no Ministério da Saúde. Nesse ano, para que vocês tenham uma ideia, já 48 mil novas pessoas iniciaram a terapia antirretroviral. Próximo. Como eu me referia à tecnologia de testagem rápida, no ano passado, o Ministério da Saúde distribuiu 8,5 milhões de testes rápidos, de punção digital para sangue total, o que representa um aumento de quase 9% se comparado com o ano anterior. Esse incremento, ele vem acompanhado também de capacitação via telelab, que são cursos EAD para os profissionais de saúde da rede. Próximo. Com relação à oferta do mais novo tratamento que está sendo incorporado, nós fizemos um combinado com a Esqueti. Vai ser publicado em diário oficial somente amanhã a incorporação do Dolotegravir em primeira linha, para que não fosse lançado antes dessa cerimônia que estamos aqui presentes. Próximo. Então, o que representa essa mudança? O Dolotegravir é um inibidor de integrase, existem outros inibidores de integrase, mas esse, ele é dito como o mais vantajoso para as pessoas, que esse é o nosso principal objetivo, para as pessoas vivendo com HIV. Por quê? Porque ele tem uma potência bastante alta, ele tem um menor percentual de efeitos adversos, ele tem uma comodidade posológica, porque é apenas um comprimido por dia, o que facilita a adesão. Pelo fato dele não levar com mais frequência a resistência do que os outros tratamentos, provavelmente ele vai ter uma maior durabilidade enquanto droga incorporada no SUS. E, atualmente, o que nós utilizamos é uma combinação denominada e apelidada de 3 em 1. A incorporação do Dolotegravir vem em substituição do 3 em 1, que terá, então, agora, como primeira linha, o Dolotegravir mais o 2 em 1. Próximo. Lembrar que a OMS, no seu guidelines, no seu manual de 2016, já indica o Dolotegravir como a droga de escolha de primeira linha. Aqui, às vezes, eu acho que é melhor o ministro falar sobre esse tema, mas que eu acho que é o mote, como eu disse, da gestão dele, é a questão da negociação e da redução de preço. E aqui, como vocês podem ver, essa redução foi marcante de 70%. O preço inicial do laboratório em dólar era de 5,1 e, na semana passada, a negociação foi fechada em 1,5 dólares ano. Provavelmente, é o menor preço internacional que a empresa está oferecendo, segundo eles. Então, como eu disse, o ministro já fez esse balanço no Palácio, junto com o presidente da República, o que ele mostrou que, nos primeiros 100 dias da gestão, ele teve uma economia de mais de um bi de reais nessas negociações. Isso aqui é mais um exemplo dessa gestão que faz com que você possa negociar preços diretamente com a indústria, mas, ao mesmo tempo, oferecer o que tem de melhor para as pessoas do SUS. O orçamento do Ministério da Saúde para a compra da terapia antirretroviral é de 1,1 bilhões de reais e a aquisição do dolar-tegravir não impactou no que diz respeito a esse orçamento. Então, nós estamos oferecendo esse tratamento sem impacto orçamentário. E é isso, fazer mais com os recursos disponíveis. Próximo. Como que nós vamos fazer essa incorporação? Ela será a partir de janeiro de 2017, mas isso é por uma limitação da empresa em entregar a droga. Eles têm uma dificuldade no que diz respeito à produção e à entrega da droga para o Ministério da Saúde. E quem será o público que, inicialmente, fará uso? São todos os pacientes de primeira vez. Então, a partir de janeiro, todos os pacientes virgens de tratamento será oferecido já o esquema de primeira linha, incorporando o dolotegravir. E aqueles pacientes na terceira linha, que são aqueles resistentes aos tratamentos, porque, como o dolotegravir é pela primeira vez oferecido no SUS, então, aquelas pessoas resistentes ao tratamento poderão ter esse resgate e usar a nova droga. Os protocolos clínicos estão em andamento e nós vamos ter que refazer não só o protocolo de manejo do HIV em adulto, mas o pediátrico e também o de PEP e o de transmissão vertical, adotando esse novo regime terapêutico. Entretanto, o dolotegravir já passou pelo Conitec no ano passado por uma solicitação da própria empresa, então, ele já está incorporado no SUS. O que vai sair no Diário Oficial de amanhã, na verdade, é a incorporação do dolotegravir na primeira linha, porque ele foi incorporado como terceira linha e não como primeira linha. Essa medida é importante, sob o ponto de vista político internacional, porque coloca o Brasil novamente na liderança do enfrentamento do HIV. E essa afirmação se dá pelo fato de que muito poucos países adotaram, pelo custo, essa nova droga. Essa droga é adotada em países de alta renda e também em países onde o sistema não é um sistema público e universal. É muito simples você ter a prescrição e o próprio paciente ou o seguro de saúde do paciente é que paga a droga. Aqui, essa situação é bem diferente e, por isso, eu acho que o Ministério da Saúde tem tanta visibilidade no que diz respeito a essas decisões que, de alguma forma, conforme os vídeos que vocês vão ver na sequência, eles, na verdade, são um exemplo para outros países. Então, agora, nós vamos ver o vídeo do doutor Godfried, que é da OMS, mas primeiro nós vamos ver o vídeo do doutor Máximo Guidinelli, que é o diretor de HIV AIDS da OPAS. Melhor votar, Regina. E aí, por isso, nós vamos ver o vídeo do doutor Máximo Guidão. Pode apagar essa luz daqui, porque nós legendamos a... Eu gostaria de agradecer o Departamento de HIV AIDS, STI e Viral Hepatitis do Ministério da Saúde do Brasil por fazer um passo ainda mais inovador e pioneiro em sua resposta para a epidemia de HIV. O novo regimento, que já foi aprovado como a primeira primeira vez para a tratamento de HIV, agora inclui o Dolutegravir. Este é um novo drug, um integrase inhibidor, que já foi recomendado como alternativa no novo 2016 WHO Guidelines para a saúde pública pública de antiretrovirais. Use of this new class of antiretrovirais is already widely recommended by international guidelines and standards in high-income countries, particularly where individualized treatment of HIV is common practice. However, to date, very few mid- and low-income countries have introduced these new drugs in the armamentarium of their HIV programs. Brazil is now one of those countries as it has raised the public health-oriented HIV treatment onto new standards and these standards are fully supportive of a treat-all approach and the vision of ending AIDS by 2030. We applaud the determination and the leadership of the Brazil Department of HIV AIDS in taking this bold decision, recognizing that this obviously requires major efforts across the spectrum of functions of the HIV program, from the review of national guidelines to negotiation of prices, onto the training and reorientation of public health workers as a whole. Yet another big lesson is being learned about efficiency gains in responding to HIV. We understand that this change to more costly therapeutic options happens through optimization of existing investment and doesn't require additional resources. Brazil has been, since the beginning of the response to HIV, one of the leading reference programs for the world and for the region of Latin America and the Caribbean in particular. We fully support the choices of the Ministry of Health and we share the expectation that there will be significant improvements in HIV treatment outcomes in the country. We also hope that the changes underway in Brazil will actually generate a positive influence on other countries or other national programs in the region that are already considering or will soon consider adopting similar changes in their provision of services. PAHO will continue to work in close partnership with the Brazilian Ministry of Health and ensure that all lessons learned throughout this process will benefit the most the whole of Latin America and the Caribbean. Thank you very much indeed. Muito obrigado e más felicitações para o Ministerio da Salud. Since the early days of the global HIV epidemic, Brazil has been a trailblazer by introducing the most innovative interventions creatively and efficiently. Brazil was also among the very first countries in late 2013 to introduce the treat-all policy to provide treatment for everybody who is HIV positive as early as possible. We are happy about today's announcement that Brazil is one of the first countries to introduce dolotegravir, one of the novel treatments into its national program. WHO recommends the use of dolotegravir to further improve the quality of HIV treatment. With the implementation of this new policy, Brazil will be able to improve the health and the well-being of millions of its people living with HIV. We, the World Health Organization, would like to congratulate the Brazilian government for demonstrating once again strong leadership in the global HIV response. Brazil's experience will inspire other countries and we will be able to share the important lessons learned here with the rest of the world. Starting treatment early will already help to reduce new infections. However, it will not be enough to end the epidemic. WHO now also recommends pre-exposure prophylaxis called PrEP as an effective additional prevention method. We are glad to see that Brazil is already discussing a possible introduction of PrEP into its national program. Congratulations, Brazil. We, WHO, stand by to support you and to be inspired by your leadership to achieve our common goal to end AIDS. We will hear Georgiana Braga da Unites. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui num momento tão importante. Agradecer ao ministro representando aqui a mesa. É um momento realmente histórico, né, uma demanda que já vem havido há bastante tempo e que a gente tem que realmente se unir aos colegas em parabenizar o Brasil pela liderança nesse momento. O Brasil levou a sério o compromisso do 90-90-90. O Nides lançou esse desafio que foi inclusive uma iniciativa que partiu do Brasil e que foi adotada internacionalmente, mundialmente. Hoje está na nossa declaração política que foi fruto da reunião de alto nível de junho de 2016. E o 90-90-90 o que é? Chegar a 90%, testar 90% das pessoas estimadas, infectadas, destas, colocar 90% em tratamento e destas, conseguir chegar a 90% com carga viral indetectável. Esse objetivo é bastante difícil, a gente sabe, é bastante ousado, mas o Brasil comprou essa briga desde o início. A data é 2020 para chegar nesses números e o Brasil já começou a chegar a 90% com inovação, com testes rápidos, com testes de fluido oral, com testes feitos também pela sociedade civil, com pessoas que não eram alcançadas. O Brasil também chegou ao segundo 90%, que é o tratar, como foi demonstrado aqui, triplicando o total do número de brasileiros em tratamento em 10 anos. E agora, a gente está vendo mais uma inovação no último 90%, que é chegar a uma carga viral indetectável que só é possível com adesão. E nós sabemos que adesão só é possível quando nós temos medicamentos que sejam inovadores, que sejam melhores, se eles já estão disponíveis. Então, essa inovação de trazer para o público tem sido uma resposta à sociedade que tem pedido e é uma inovação como foi falado. Os países já desenvolvidos oferecem, mas oferecem isso individualmente, muitas vezes saindo do próprio bolso. integrar o Donutegravir no sistema do SUS é uma inovação muito ousada e essa negociação de preços vai, obviamente, também beneficiar outros países da região da América Latina, mas também outros países do mundo que conseguirão ter esse tipo de negociação para também oferecer nos sistemas públicos deles. Então, eu gostaria apenas de agradecer, parabenizar, Adele, parabéns mais uma vez, a sua liderança foi, a gente sabe que essas negociações não são fáceis, colocar nesse banco de negociadores não é uma medida fácil, mas a gente sabe que o Brasil tem essa liderança, tem tido essa liderança e contem conosco, com todo o apoio da ONU para continuar nesse caminho. Nós temos aqui colegas, Unesco, Unicef, falaram os colegas da OPAS, da PARRO, estamos aí juntos com vocês, contem com o nosso apoio. Obrigada. Vamos ouvir o secretário Adilson, secretário de Vigilância em Saúde. Bom dia a todas e a todos, cumprimentar o ministro e a Adele e a todos na mesa, agradecer, ministro, a presença da imprensa, dizer a vocês que é importantíssimo esse papel de vocês na difusão, na divulgação, para que haja essa adesão que a Georgiana falou de falar e dizer também que o ministro desde o início disse que nós tínhamos um grande desafio e é isso que a SVS tem feito, tem procurado fazer, teremos mais algumas notícias positivas para além dessas que nós já dissemos, ministro, mas o compromisso de otimizar recursos, de aumentar a eficiência, de facilitar e ampliar o acesso. Esse é um compromisso que o ministro Ricardo Barros tem feito isso diuturnamente, tem nos cobrado, tem reiterado também seu compromisso do presidente Michel Temer e do Ministério da Saúde e é dessa forma que a prova disso é a equipe da Adele, a gente tem também que parabenizar a sua equipe, Adele, e você, porque isso mostra exatamente esse engajamento e esse trabalho em equipe, que é isso que o ministro tem feito. Então nós estamos aqui somente para dizer isso, dizer que a SVS está engajada dentro dessa equipe, ministro, no sentido de otimizar, aumentar a eficiência e facilitar o acesso. Muito obrigado. Muito bem, eu gostaria então de destacar que estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. não era nem para se pensar no momento de tanta restrição orçamentária, ousar buscar mais qualidade do tratamento sabendo que há um impacto financeiro. Então, se fizéssemos uma conta inicial de 5 dólares e 10 cada comprimido, nem começaríamos a dialogar sobre a possibilidade dessa incorporação, porque o orçamento não permitiria que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Mas nós ousamos, nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos. Esta será a marca da nossa gestão frente ao Ministério da Saúde. já prestamos conta daquele 1 bilhão e 50 milhões. Aqui, se não houver variação do dólar, nós ainda temos o IPCA Farma, a correção que está no orçamento previsto e que nós não vamos dispor, porque é uma compra em dólar, pode ser mais, pode ser menos, então nós não estamos calculando. Mas haverá, sim, na manutenção do câmbio, um ganho, porque o orçamento previa um aumento, como vocês sabem, nosso orçamento está maior este ano e nós estamos para o ano 2017 e nós economizaremos essa correção. De qualquer maneira, é uma decisão arrojada do Ministério, estamos à frente, uma opção que nós fizemos, porque nós podíamos simplesmente utilizar o nosso poder de negociação e teríamos comprado mais barato o tratamento que estava sendo dado e lançaríamos na nossa conta de economia que está tendo também, nós estamos gastando menos e fazendo melhor. Mas optamos em discussão com a nossa equipe em colocar o medicamento de ponta o mais moderno, por quê? Porque conseguimos viabilizar isso dentro do orçamento disponível para o combate do HIV e AIDS. Então, eu quero agradecer aqui a nossa equipe que lutou muito por essa negociação, os nossos departamentos de compra que fez com que o preço do produto fosse viável de ser adotado, a programação de incorporação de 100 mil pessoas para o ano que vem, ela se dá por uma falta da capacidade da empresa de entregar mais volume de comprimidos, mas fizemos um cronograma e incorporaremos progressivamente este tratamento para todos os que estão sendo tratados e que não tenham resistência a esta fórmula. Então, é uma grande conquista. Eu quero agradecer a nossa equipe por estar entendendo a nossa política. A nossa política é usar, é deixar de achar que o que está sendo feito está sendo feito da melhor maneira. Pode até estar, mas nós vamos testar. E ao testar cada coisa que estava sendo feita do Ministério, na forma como vinha sendo feita, nós temos encontrado novos caminhos com mais eficiência, com mais qualidade e com menor custo. E continuaremos fazer esse desafio incessantemente. Então, esta posição eu gostaria de deixar para vocês, uma redução de 5 dólares e 10 para 1,50, 70% de desconto no produto. Então, estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais qualidade de serviço, mais serviços com os recursos que dispomos. É importante a questão da eficiência, e eu vou falar agora um pouco sobre o julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal. Nós teremos a continuidade do julgamento. A ministra, presidente, Carmen Lúcia, divulgou uma nota a semana passada dizendo que a decisão do Supremo deveria considerar a eficiência, que é o registro da Anvisa, que é a verificação de se aquele medicamento que está sendo solicitado de fato vai produzir o efeito esperado e o orçamento. Porque o que está, qual é o desafio do Supremo Tribunal Federal? Entre vários direitos constitucionais, encontrar a harmonia ao direito constitucional do acesso à justiça para qualquer cidadão pedir o seu, requerer um direito como é o da saúde, ao direito constitucional da universalidade e da integralidade, e há também o direito da limitação da capacidade de pagar impostos. Tem decisões do Supremo que entendem que o imposto não pode ser abusivo, não pode ser extorsivo. Então nós temos de um lado o cidadão que precisa da assistência e de outro lado o cidadão que paga impostos. O governo é só o meio que faz com que o imposto seja arrecadado e aplicado. Então as decisões que atingem os 7 bilhões de reais em decisões judiciais contra estados, municípios e União que estão previstos para esse ano, eles não geram um dinheiro novo, eles deslocam um recurso de uma atividade programada de vacinação, de atenção básica ou de média e alta complexidade para uma outra atividade que foi priorizada pelo judiciário e que tem que ser atendida. Então, de uma maneira prática, ele desestrutura o planejamento que foi feito em estados, municípios e União para aplicação de recursos em saúde. Então nós fizemos o convênio com o Conselho Nacional de Justiça, estamos disponibilizando através do PROD SUS, do Hospital Ciro-Libanês, 15 milhões de reais para construir uma base de dados que ficará depositada no Conselho Nacional de Justiça para que os juízes, que os magistrados que desejarem consultem para tomar as suas decisões com o embasamento técnico, temos os núcleos de assistência tecnológica para que os juízes possam entender aquilo que está se pedindo e ter uma assessoria se desejarem, consultar um parecer, são vários núcleos em todo o Brasil, são 19 núcleos disponíveis para consulta dessas pessoas. Então, esse é o parênteses que eu faço em relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eu vou repetir, o Supremo tem o desafio de harmonizar os direitos condicionais, acesso à justiça, integralidade, universalidade e limite da capacidade contributiva. São todos os direitos que estão previstos na Constituição e que precisam, mas que se conflitam na hora da aplicação. Então, essa é a minha palavra sobre o Supremo, sobre ainda a questão de hoje. Então, os senhores tenham certeza de que a nossa equipe, que ainda estamos formando, não completamos, mas a nossa equipe encarará cada atividade do Ministério como um desafio como esse que nós enfrentamos. Uma ação que alguém poderia dizer não, não vale a pena nem tentar, porque não conseguiríamos chegar num objetivo, nós conseguimos. Ninguém pensou no começo da tarefa que nós pudéssemos obter 70% de desconto no medicamento. E nós conseguimos. Então, eu quero parabenizar a equipe, dizer que essa é a nossa linha de atuação no Ministério. Gestão é o que vai nos permitir dar mais qualidade de saúde, mais qualidade de atendimento a todos os brasileiros. Vou passar novamente para a Adele. Adele, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os resultados desse tratamento, que é como está a carga viral indetectível entre as pessoas que estão fazendo tratamento nesse momento e como há expectativa de que isso mude com o novo tratamento. Bom, inicialmente, eu queria agradecer aqui a presença do representante do Unicef, o Gary, que é parceiro da Mariana do Unesco e do Aristide do CDC. dizer que o Brasil é signatário sim do 90-90-90, que é uma iniciativa que, na verdade, contou, né, Marcelo, com... Você acompanhou aí ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde sobre a apresentação do novo tratamento para pacientes com HIV AIDS no Sistema Público de Saúde, no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, presidiu a apresentação que contou com as explicações da diretora do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem. Segundo o ministro Ricardo Barros, o Brasil oferece hoje o melhor tratamento do mundo a pacientes de HIV AIDS e isso, segundo o ministro, com economia de recursos, já que, com as negociações feitas pelo Ministério junto a fornecedores, foi possível uma redução de 70% no custo desse tratamento. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau.